Mário, tem um bichinho que chama coronavírus. E a gente tem que se proteger dele. Sabe como que a gente se protege dele? Lavando a mão. Quer fazer uma experiência? Quer? Coloca o seu dedinho aqui, ó. Esse verdinho é como se fosse o vírus. O bichinho que faz muito mal pra gente. Coloca o dedinho aí. Coloca com vontade. Saiu o bichinho aí na sua mão? Saiu, não saiu? Agora vem e lava aqui seu dedinho. Aqui tem água com sabão. O bichinho saiu da sua mão? Saiu. Saiu? Agora coloca a mão aqui. Viu? É isso o poder do sabão. Por isso a gente tem que lavar a mão toda hora. Não é muito legal essa experiência? É muito legal. O que a gente vai fazer toda hora? Lavar a mão, não vamos? Vamos. Pra ficar longe do bichinho. Né? É. Eu adorei essa experiência. Gostou? Tchau. 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 Tchau.